Vamos fazer agora, nessa terceira aula, as notas na segunda corda, corda A, que é a que vem antes da corda Ré, que estava no segundo vídeo. Mesma posição, primeiro dedo, depois do Lá vem Si, depois do Si, Do, só que vai ser Do sustenido, pelo mesmo motivo que eu expliquei na terceira, na segunda aula, para ficar a forma igual em todas as cordas, a mesma forma, então nós vamos, primeiro fixar essa forma, depois fica mais fácil a gente mudar e fazer as notas naturais, então vai ser o Lá, Si primeiro dedo, Do sustenido segundo dedo, Ré, sempre a mesma forma. Primeiro dedo, afasta o segundo e o terceiro, só que as notas são Lá, Si, Do sustenido, Ré. Mesmo exercício. 2, jarosusem T 1, Ja, Vin? 3, 2, jarosusem T 1,ías, Vin? 3, 2, jarosusem, T 1,ías, Vin? Dó sustenido, ré. Espero que vocês pratiquem as latas na segunda corda, que são agora Lá, C e D sustenido, ré, lembrando que a forma é a mesma de todas as outras cordas. Até o próximo.